Galera, dá uma olhada onde eu trabalho, o tamanho do Bitello, Island Cruises, tô aqui na Europa, na Itália, oi Kimi Borno, a galera saiu pra ver a Torre de Pisa, eu fui de Roller, dá uma olhada, Roller Blade, vamos chegar ali, vamos entrar no navio acompanhando a câmera, uma olhada só nesse gigante, Galera aqui ó, os ônibus bombando, vamos ali que eu vou mostrar o horário que eu tenho que voltar pra vocês, chama Livorno onde nós estamos hoje, então tem o horário que o passageiro precisa voltar, e o nosso, o nosso é meia hora antes, Onboard pra passageiro, 6 horas, pra Cru, que a gente fala Creu, 5 e meia, caminho Livorno, curtimos aqui, vamos falar com o pessoal ali que também tá de patins, muita gente, meus passageiros desse ano, turistas do mundo inteiro, a guia, tchau, 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 tchau. E aí, Sidney, curtiu o passeio? E aí, Ju, não cansada? Que dia que é hoje? Muito nada, que dia que é hoje? 30 de agosto, nível, o nível... Aniversário. Excuse me. Can I help you? Não, I'm fine, I'm just gonna see when she's out. Ah, all right, ok, no problem. Passageira, perdidinha, sempre assim Isso é normal, vamos tirar o patinho de agora Entrar e daqui a pouco a gente trabalha de novo Um abraço galera, direto aqui da Itália Em Forno, no Island Cruise Um abraço